Fala galera, B aqui de volta, caras e boa noite, estamos retornando aqui para mais um vídeo de DC Universe Online, né caras? Hoje a gente vai falar aqui sobre o Crossplay, sobre a Xbox One, a quarta palheta de cor e novas histórias ou novas DLCs, tá? Eu vou deixar aqui, como eu falei, todos os vídeos sobre essas novidades que vão vir até o resto de 2016 e começo de 2017 Serão vídeos pequenos e específicos sobre cada assunto, nesse caso, como eu falei, é sobre este assunto aqui em específico, tá? Crossplay já foi feito, ou seja, a galera do Playstation 3 e também o Playstation 4 joga junto, joga no mesmo servidor que a galera do PC, tá? Já foi feito, hoje em dia já é assim, Xbox One, já lançou o jogo para o Xbox One, a galera já está jogando no Xbox One É um server diferente, tá? Xbox One uma coisa, PC e Playstation outra coisa Quarta palheta de cor, ou seja, a quarta opção de cor para você personalizar seus personagens, também já está feita, já está dentro do jogo E novas histórias, eles só falam aqui que vão continuar lançando, mandando, aliás, as DLCs, os episódios e assim sucessivamente, vai continuar normal Ou seja, o episódio 25 já foi lançado, vão lançar o 26 até o fim de julho e aí até o fim do ano ou começo do ano que vem, eles ainda não foram tão específicos O 27, o episódio 27, que é a Amazing Fury Part 3, será lançado, tá bom? Basicamente é isso, sobre esse tópico específico, a gente volta no próximo aí para trocar uma ideia sobre esse CR diferencial e enfim Retorna no próximo vídeo que a gente dá uma olhada, vou indo nessa Não esqueçam de se inscrever no canal, like, compartilhar, palco de sempre Tamo junto, é isso aí, valeu, falou, até a próxima e eu fui